Neste 12 de outubro, os pavilhões da Vila Germânica ficaram cheios de crianças. A garotada aproveitou. Eles correram, dançaram, comeram, brincaram muito, até bater aquele soninho. A festa de dia das crianças foi especial, ao som de muita música alemã. A Heloísa estava quietinha no colo do pai. Nesse horário que a gente vem aqui é bem tranquilo, a gente senta, se diverte, se alimenta, toma uma cerveja e a criançada curte também. Ela está curtindo bastante? Está curtindo bastante. E você sabe que criança é muito sincera, que eu digo o Paulo. Vestido de frites, ele contou para nós o que estava achando da festa. E diante de tantas opções gastronômicas, qual será a preferência dele? Olha que na Oktoberfest tem de tudo. O que você está achando da festa, Paulo? Estou achando legal. Tem um monte de gente, tem comida. Está indo legal. Vale a pena vir na Oktoberfest? Sim. E o que você mais gosta da Oktoberfest? Sorvete. Um dia diferente, ainda mais feliz que o normal. Este feriado, além de um dos maiores públicos desta edição da Oktoberfest, já bateu outro recorde. O de público mais fofo. É bem divertido, tem bastante pessoa dançando, essas músicas são bem legais. Eu estava muito animada para vir aqui. E essa roupa, quem foi que fez para ti? É uma amiga da minha mãe. Está muito bonita, sabia? Obrigada. Feliz dia das crianças para ti. Obrigada. E a todas as crianças também. Oktoberfest 2018, uma realização. Prefeitura Municipal de Blumenau. E Parque Vila Germânica.